Música Ó Cuiabá, hospitaleira De tradições e encantos mil No coração, sempre a primeira Cidade verde do meu Brasil E aqui, neste quintal Nós temos a gastronomia do Peixe Cuiabano E aqui que vai começar tudo O Festival de Goreste Aqui nesse quintal cultural Que salta Dominga do Flor Ribeirinha Tem rasqueado, eu vou dançar, dançar Tem rasqueado, eu vou dançar, dançar Bem-vindos à primeira eliminatória Do Festival de Goreste Rasqueado, ritmo de Cuiabá Estamos no bairro São Gonçalo Beira Rio, quintal de Dona Domingas Tem rasqueado, eu vou dançar, dançar Senhoras e senhores Eis aqui o corpo de jurados Desta noite É isso aí, cruzadinha Eu e a Elô temos a responsabilidade De apresentar as duas eliminatórias E a grande final, né Elô? Com certeza, chamando Hoje teremos 14 artistas se apresentando aqui Serão artistas e bandas De todas as regiões de Mato Grosso A todos desejamos Boa sorte! Neste segundo episódio Vamos conhecer alguns dos nossos jurados Confira agora a opinião do nosso jurado Maestra Fabrício Carvalho A importância desse diálogo Que eu quero destacar Da música erudita Dos pianos cuiabanos e matogrossenses Com a influência da música latina E por meio do espírito Das mãos e dedos de Dunga De Zumira Que souberam, como ninguém Damas do piano brasileiro e cuiabano Retratar o rasqueado Na sua base harmônica do 3x2 E as suas melodias misturando Chopin Com Totti Garcia Que ao violino também fazia uma costura Então, assim, eu destaco um momento muito importante Vivo sempre do rasqueado O rasqueado cuiabano O rasqueado mais rápido O rasqueado mais lento Isso é uma grande bobagem Porque a alma do rasqueado É a alegria E a sua textura musical Que pode ser feita desde o piano de Dunga e Zumira Até Pescuma, Guapo E todos os nossos nobres compositores Que falam tão bem Então, eu acho que essa mistura só qualifica o nosso ritmo Só destaca a sua importância técnica Que é capaz de ser feita num piano de cauda Com um terno e com um smoking Ou então com os pés no quintal Fazendo a dança das pessoas Enfim, nenhuma riqueza é maior do que a verdade do ritmo Como é o rasqueado Nosso primeiro concorrente já está preparado Vamos iniciar a nossa competição Olá meu Mato Grosso Olá meu Cuiabá Lugar igual a esses Com certeza igual no ar Aqui só tem gente boa Só tem gente animada Quando entra no salão Dá um show no rasqueado E o que mais me encanta É a sua tradição Na vida a festa de santo É só animação Nossa Senhora, Santa Bárbara, São José, São João São Pedro, São Ben e Dito São os donos dessas festas Todo ano é tão bonito Falar de Digoreste é falar de alegria E alegria Você poder cantar isso em letra Transformar essa letra Em musicalidade cuiabana No nosso rasqueado Melhor ainda Digoreste é alegria Rasqueado cuiabano é Brasil É mundo, é alegria Vamos conferir a apresentação de cada concorrente Nessa primeira eliminatória Agora eu quero chamar aqui no palco O Henrique Maluca, pai do Renancio Mais conhecido como pai do Renancio É, muito boa Diz a lenda Que em tempo algum Pode existir um amor Pleno de prazer Como da Índia querer ser Pelo índio vador Desde pulmins criados juntos da aldeia Correndo na mata Mexendo com os bichos O rasqueado é o som de goiabá E na banhola de coxo a tradição Quem não dançou Quem não dançou Rasqueado vem dançar É tudo 10, é tudo mais, é tudo bom O rasqueado é o som de goiabá Dança bonito da meia volta no salão Quem não dançou Rasqueado vem dançar Tudo 10, é tudo mais, é tudo bom Era mata grande Com muita folhagem E era selvagem Mas tudo melhorou Aí saiu essa viada Vejam que bobagem Era mata grande Com muita folhagem E era selvagem Mas tudo melhorou Aí saiu essa... Tudo que eu precisava Era um banho bem tomado Com a refeição quentinha E uma bebida gelada Tudo que eu mais precisava Era estar aqui do seu lado O amor da minha vida Oh, bacha grande Eu fui amar Oh, bacha grande Eu fui amar É a terra do Rasqueado Da música de pintado E do pó de Guaraná Oh, bacha grande Eu fui amar Oh, bacha grande Eu fui amar É a terra do Rasqueado Da música de pintado E do pó de Guaraná Oh, minha Cuiabá Oh, minha Cuiabá Terra boa de viver Nasci aqui Desci aqui Enquanto o Cacau É a terra do Rasqueado É a terra do Rasqueado É a terra do Rasqueado Mas o Caixa só Vai dar melhor Arreio, arreio Arreio, arreio Anjos da lata chegou Vamos patucar Pegue seu camojo As crianças Vamos lá No meio do salão Dançando com essa patucada Você vai sentir Tanta emoção É uma batida Ô, Maria Eu sei que eu tô só curioso Que a agonia Não deixe terá meu pescoço Cada dia Vai lá no mundo do pôs Quando você é um louco Se eu devia saber mais de mim A agonia Vindo na hora do almoço É se eu vou trocar E quando o nosso fim Ô, Maria Te vira uma feira do português Amanhecida Sorrindo e beijando o rapaz Quem diria Você que dizia Pro português Você É a luz do meu caminho Você É o calor Que me aquece É bom Quinto lugar O quinto lugar A gente tem o Oliveira Filho Oliveira está aí Fala mais para o Oliveira Filho A inspiração dessa música é o seguinte A viola de coxo Que é um instrumento que a gente estuda muito O ritmo A nossa influência na verdade Foi o Bolinha O nosso grande saxoforista Bolinha Que a gente tocou Na escola técnica Por muito tempo Começamos a tocar na rua Esmola de Santo E aí foi E começamos a escrever Muitos rasqueados Inclusive Esse rasqueado Que foi escrito Especialmente Para esse evento Que fala da viola de coxo Que o princípio O começo É com a viola de coxo Teve muitas influências Como está tendo até hoje Nós estamos inovando também Mas o rasqueado Ele continua Na sua essência O rasqueado Quarto lugar Por favor Venham ao palco Forward Essa música Veio assim De inspiração Porque Eu sou coiabano De Mato Grosso Que era só mato 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 Aí veio essa inspiração De Mato Grande Aí eu inspirei a música Eu comecei a cantar E foi maravilhoso Mas a inspiração Mais recente Assim Mais no sangue mesmo É Porque eu nasci no baú E O Banda de Inácio Meu avô tocou Na banda de Inácio E também tocou Meu pai Em banda de Henrique E também tocou No Sayanara Aí está no sangue Aí A família toda Meus irmãos Toda a família É músico Ele gosta dele Da música Maravilhosa Que é o rasqueado Que é meu coração Terceiro lugar A gente tem o André É boss Lá na música Terra do Rasqueado Nós falamos sobre O piquim Sobre o caju Sobre o rasqueado Cuiabano E a inspiração Vem por todos os lados Do papaguai Do tucano Da arara Nós vivemos Num lugar paralisíaco Um lugar lindo Maravilhoso Que é o nosso Cuiabá Capital do Mato Minuto E em segundo lugar O pai do Valencia O Henrique Molucci Aê Essa canção É a composição De um amigo De um parceiro Cacerense Assim como o meu Chamado Roco Martins Roco me conta Que essa poética Fala sobre A usurpação Dos povos originários Mato-Grossense É uma lenda Ele conta De um amor Do índio Bató Pela Índia Eresê E aí quando eles se encontram Cresce Desde Curumins A letra se diz isso E aí quando eles ficam adultos Prometidos de casar Chega um homem branco Toma a aldeia Mato-Guerreiro A Índia começa a chorar Em vez de lágrimas Nasce Pedras amarelas Nasce ouro Morro da Lua E sei lá onde Em que lugar do Mato Grosso Até hoje O povo branco Que veio para o Mato Grosso Procura a Índia Tentando achar Onde que está essa fonte Dessa pedra amarela Que ela chora De tristeza Por ter perdido Seu guerreiro Uma poesia Mato-Grossense De um grande compositor De um parceiraço Que eu tenho A maior felicidade De poder representá-la Em festivais como esse Um festival de Goreste E o primeiríssimo lugar Fernando Reis A aspiração principal Foi realmente A nossa querida Cuiabá E num determinado dia Lá em 2019 Antes de um ensaio Da banda rasqueia Dentro da escola Que eu trabalho Eu tive essa inspiração Para falar sobre Cuiabá Estávamos na época Do aniversário de Cuiabá Falei assim Nossa banda rasqueia Precisa de uma música Que fale sobre Cuiabá E aí eu coloquei Toda a minha inspiração E mostrando que a Cuiabá É a nossa cidade acolhedora E sim É a capital do rasqueado Por mais que absorve Ritmos diferenciados Do Brasil todo Mas nós somos A capital do rasqueado Vocês ouviram As cinco bandas finalistas Nosso próximo encontro É na Praça Cultural Do CPA 2 Até mais O milho do ratinho Soca a canela Açucarada Da branca pura Da capurizada O tempo do tempo do link E aí Quando a bandola O pica O pico Buscando E o Felipe Fica no céu Com o bigos de lua Eu disse Milho do ratinho Soca a canela Açucarada Da branca pura Da capurizada Do tempo do tempo do link Quando a bandola O filho tomado Bem soltadinho Mas que saudade Do meu tempo de menino O dia ainda meio Tenho fé Meu neto Meu neto Com a boca suja Seja de lixachoma Olá professor Seja de lixachoma E a mulher Eu vou te descoberçando Legenda Adriana Zanotto